Cada viatura tomando e apressando a carteira aqui na frente, ó. Parabéns à Polícia Federal. Ótimo trabalho. Salário inicial de seis mil reais deve estar ruim pra vocês, né? Eu ajudo, amigo, mas me ajuda. Polícia contra trabalhador, governo contra trabalhador, Petrobras contra trabalhador. Nove bilhões, nove bilhões foi liberado pelo Fundo de Marinha Mercante pra salvar os estaleiros no país. Adivinha qual é o único estado que o secretário de desenvolvimento do estado não entrou com documento ainda pedindo parte desse dinheiro? Rio Grande do Sul, Rio Grande. Estamos saindo daqui mais uma vez, já teve reunião às dez horas da manhã, com dirigente de lojista, com dirigente de hospital, com prefeitura. E mais uma vez, pessoal, hoje ainda eu, prefeito, estamos saindo daqui com documento formal pra tentar obrigar o governador a pegar essa porra desse documento e o secretário de estado e levar isso pra Brasília pra tentar salvar. São nove bilhões. O secretário de desenvolvimento do estado de Pernambuco já pegou três bilhões e reabriu o OAS e o Estadelo Atlético Sul, que ganhou oito cascos de uma empresa internacional e tá reabrindo as portas lá. O que é isso?